Está no ar, heróis e mais! Olá queridos heróis, nós temos uma dica especial pra vocês, hein? Uma loja de camisetas online atualizadíssima, no melhor estilo nerd, geek e cultura pop. Com um tecido muito confortável e várias estampas incríveis, exclusivas da Zufa Story. E pra conseguir aquele desconto, é claro, é só usar o cupom HEROISEMAIS que vamos deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Aproveite! E esse é o direito que as pessoas têm. Vamos pra Senhor dos Anéis falando em representatividade. Senhor dos Anéis, eu queria... Falando em... Falar de Senhor dos Anéis. Representatividade? Meu querido Macho Geek, Alan, e meus queridos Trolls, Nerdolas. E hoje nós temos muitas mulheres no chat também, as nossas queridas. Eu não sei como é que elas gostariam de ser chamadas, Elvis. As Trolls. É porque Troll... É porque Troll... Troll não tem... A gente não sabe, né? Como é que... Não tem sexo, né? Ah, Troll! Mas vamos lá. Elvis, primeiro vamos começar com o Macho Geek. O que você achou dessa imagem? Você que chegou a ver nessa semana, Macho Geek, essa imagem aí? Não, eu não tinha visto, não. Mas assim... Isso é. Essa espada aí eu não entendi. É uma espada de madeira? Não entendi essa imagem. Cara, já já vou te falar. Existe uma parada muito sinistra nessa espada aí, velho. É mesmo, Alton? O Elvis explica aí pra gente, cara. Eu não entendi essa imagem, não. Pois é. Olha aqui, ó. Antes disso, temos o Superchat do Bruno IDS. Muito obrigado, meu amigo. Igual, ó, o Senhor dos Anéis. Os Anéis estão acressando. É, cara, tá difícil. O Senhor dos Anéis tá difícil. Tá difícil. E essa outra imagem... Muito obrigado pelo Superchat, meu querido Super... Bruno IDS. Obrigado mesmo, cara. Você tá ajudando pra caramba. E, ó, essa imagem aqui é a mais criticada. Além daquela das espadas. Muita gente tá falando... Poxa vida, essa mulher pegou essa capa aonde, cara? Foi no Fashion Week, Nova York Fashion Week. Tá muito vermelho. Tá muito limpa. Tá muito limpa. Tá muito limpa. Ó, Tony, a Luísa aqui, né? Luísa e a Luísa, a Luísa tá só informando a gente que troll é uma palavra epícena. Então não... A troll. É, é, troll vale pras duas, né? Uma palavra que não tem... Não tem trola. Não tem mudança. Troll... Não tem contração. Troll mulher. Não é trola, né? A gente não... Isso, a gente não contrai, né? Então, assim, a primeira coisa, né, que eu vou falar dessas imagens, como o Tony tá falando, o que tá aparecendo pra gente é que é muito limpo. É muito limpo. Então, se você comparar com os trabalhos que o Peter Jackson fez no sentido de design, principalmente dos tecidos, das armaduras, lá dos filmes dele, é muito mais real ver aquelas roupas com aquela característica de ser mais suja, que o vermelho não é tão vermelho, que as matizes não são tão, assim, gritantes. Quando a gente olha pra isso, me traz uma superficialidade, isso é na nossa opinião, tá, pessoal? Pode ser que pra você, vocês achem que aí não tem problema. Mas eu vejo uma superficialidade aí, em algo muito limpo, que naquela época não tinha essa capacidade, ou naquela época no sentido que a gente tá falando de um período medievo, imaginário, mas que no pensamento de Tolkien era um período paralelo ao nosso medievo, né? O Zendaya... Ela era um pouquinho mais bonitinha, cara. Então, vamos lá. Então, assim, essa é a personagem, que é a Brownie. Ela é mãe daquele menino lá que apareceu, né? Que o Tony colocou antes. E essa personagem é que é apaixonada pelo Daisy Washington, né? Que vai interpretar o Elf aí, né? O Negão lá. Daisy Washington? Tem o Negão lá e vai jogar basquete aí no... Desculpe os estereótipos, galera. Você tá no canal politicamente incorreto. Então, você vai ver vários estereótipos. Mas assim, o que eu não entendi é o seguinte. Ela é uma Númenoriana, então? Ela é uma de número? Ela é uma mulher de número? Não, ela é uma mulher comum. Ela é uma... Não, ela é uma mulher comum. Aqui, a gente tá no sul ali, da Terra-média. Deve estar perto ali da região que será Gondo. Da região de Será Gondo. Aí, então, ali... Deixa eu ler só rapidinho, pro Elvis concluir. Pode falar. Divulgados novas imagens e o Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. Divulgou duas novas fotos no Prime Video, oficial. Duas novas fotos. O Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder. Que tem estreia mundial, marcada para o dia 2 de setembro. Galera. Dia da Morte. Dia da Morte de Tolkien, gente. Dia da Morte de Tolkien. Os caras... Esses caras são... São fortes. Elvis, a novidade... Sádico, né? A novidade mostra os personagens... Theo... Theo. Esse é o nome, gente. Brony. Bronwyn. É, é... É... Bronwyn, né? Acho que é Bronwyn. Bronwyn. Então, o nome do personagem é Theo. E não só a gente está criticando esse nome, mas o fandom, né? De todos os países estão criticando esse nome. Theo. Theo. É isso. T-H-E-O. Theo. E aí a gente pensa... Theo? Aí a gente lembra... Thelden. Thelden. Mas Theo? Por que que não colocaram Thelden, pelo menos? Mas então... Esse nome é muito feio, né? A da Bronwyn é até legalzinho. Volta pra imagem do Theo lá, Tony. Aí, macho geek, só te respondendo, é mais ou menos no sul, né? Aquele elfo, ele é na região do sul ali. Eles fizeram uma cidade fictícia que essa personagem mora lá. Ela é tipo uma curandeira. Ela é uma pessoa que vende coisas pra esse sentido, de cura e tal. Coloca aí. Coloca o Theo aí. E aí, macho geek, eu vou te falar sobre essa espada. Mas assim, a minha dúvida é o seguinte, essa cidade que eles queram vai ser a cidade onde ela tá e onde o elfo também tá? Isso. Mas assim, aí não vai ter o Cinturão, o rei Tandoril, não vai ter essa... Não, provavelmente não. Provavelmente a gente não vai ver, porque assim, nessa época, se não me engano, é o pai do Firanduil que é o rei, né? Dos elfos da floresta. Oi, Alza. São os especialistas em toque, dando ideias de nomes. Pode ser, cara. Pode ser. Eu não lembro agora o nome do pai do Firanduil. Você tem o Cinturão de Melioth, né? Melioth, não esqueci o nome. Você tem Doriath, não sei se é Doriath. Isso, isso. Só que isso, Doriath fica na primeira era. Toda essa região ali que você tá falando, fica em Beleriand na primeira era. Aí nós estamos agora na segunda era, pelo menos é o que eles dizem que vai passar, né? Mas aí na segunda era você já não tem mais o Elufingle, que é o grande rei dos elfos cinzentos. Ele já morreu ali na primeira era. Aí na segunda era você tem os reis dos Noldon, que se tornaram os reis, entre aspas, de todos os elfos. Mas você tem o pai do Firanduil. O Tingle, que eu tava falando, falei tão direito, o rei Tingle, que é dele e da esposa que criaram o cinturão e tal. Isso, isso. Onde os elfos ficam. Esse rei a quem você tá se referindo, que é o Elufingle, que inclusive o marido da Galadriel era do reino dele. Esse rei morreu na primeira era e Amélian, que é a esposa dele, foi embora pra Valinor. E aí depois o reino dele foi destruído e os remanescentes desse reino se dividiram no reino da Galadriel e no reino do Orofer. Eu acho que é Orofer. Não, mas então, mas o reino da Galadriel já vai existir na série? Pelo que eu entendi, não, Léo. Exato, mas é isso que eu quero te falar, entendeu? É esse o problema. A gente não sabe, a gente não sabe em que momento esses caras vão fazer as coisas. Porque em tese, o reino da Galadriel já existe e ela só chega nesse reino e toma o lugar do rei de lá. Porque o rei de lá vai embora, tem até, infelizmente, tem um final muito trágico. E ela e o marido acabam, porque são elfos mais elevados do que os elfos da floresta, acabam dominando todos eles e os próprios remanescentes do reino de Doriath, do reino do próprio Eregion. Pra vocês terem ideia, na época que é mostrado a série, que Isildur está vivo, que Elendil está vivo, o Keller Brimble já morreu, tem tempo. Mas a série vai fazer com que esses personagens todos vivam no mesmo tempo. Tô compreendendo? Então, assim... É um pouco... Fica tudo confuso. É muito confuso. É um pouco complicado, velho. É que eu não sei afirmar se vai ter Númenu ou se não vai ter Númenu. Se o Númenu já vai ter... Entendeu? Não, o que que acontece? O rei... Não, Númenu... Na série vai ter. O rei... O rei da... O último rei de Númenu... Vai ter Númenu? Então... Vai, vai, vai. Mas como é que ela não... Quem garante que ela não é Númenoriana e essa... Ela é de outra cidade, então o que criaram? Não é de Númenu. Isso. Ela é da Terra-média. Porque a Númenu é a ilha. Então ela é da Terra-média do Sul. Onde vai ser criado o Gondor e os reinos ali dos remanescentes de Númenu. É uma humana que se apaixona, né? Vai ter um relacionamento amoroso com o elfo. O jogador de basquete, né? E ela já é uma mãe solteira. Ela já tem um filho. E os caras já vão lacrar com essa coisa de mãe solteira, sabe, velho? É, porque eles querem colocar esse tipo de representatividade também. Então esse moleque aqui... Ou ele é filho... Ele é assim, meio latino também, né? Ou ele é filho... Ela pode ser o filho do elfo, né? Mas ele devia ser negão. Esse cabelo tá muito liso aí, velho. Então, mas... Possivelmente, pelo que a gente andou pesquisando, ele deve ser filho de alguém importante. E ela deve ter sido refugiada, entendeu? Essa espada aí, Elves, é uma espada, claro, É uma réplica. Isso é uma réplica. Não, aí eu vou falar o que o outro... Qual é a espada? Qual é essa espada? A questão do que o Macho Geek falou. E aí, olha o problema, olha o problema dos rumores dessa espada aí, pra vocês terem ideia como o negócio tá zoado. E como foi dito aí pelos nossos inscritos, os roteiristas especialistas estão um pouquinho loucos. Dizem que essa espada é a Andúrio. Quer dizer, é a Anárcio. Que é a espada que o Elendil, que o Isildur, corta o anel do Sauron no final da Segunda Era. Sim. Dizem que essa é aquela espada. Então, ela voltou no tempo, né? Porque ela só é quebrada no final da Segunda Era. Pois é. Ela... Como é que é? Não faz sentido. É o que a galera tá falando. Se não me engano, os próprios showrunners falaram sobre essa espada, que ela era Anárcio. Anárcio, pessoal, é a espada do Elendil, que só é quebrada pelo Sauron. Quando tirou o anel do Sauron. Que o Sauron, nessa época, pessoal, ainda nem é o Sauron. Ele tá escondido. Ele tá... Ele tá... Enganando o Rei de Númenor. Que nesse período agora, que tá acontecendo essa série, é esse Rei de Númenor, que é o Arpharazon, né? Ou o Tarkalion. É esse Rei. Então, assim, não tem sentido nenhum. E quando a gente fala que é uma série que é apenas baseada de longe em Senhor dos Anéis, tem a galera que fica chateado. Está no ar, heróis e mais!